Olha, eu vou começar esse vídeo contando o segredo pra vocês. Mas fica aqui entre a gente. Até porque esse é o papo com a dama, né, gente? Mas a minha casa de steel frame, ela às vezes dá choque. Ixi, eu não dá essa, meu irmão. Ela dá choque de verdade. E eu vou aproveitar esse bloco do papo da dama. Você que não me conhece, a Selena Rodrigues, conhecida também como dama do gesso. Trabalho com steel frame já há um milhão de anos. A minha casa é de steel frame. E eu fiz uma burrada. Algumas. Na verdade, três. E eu vou falar pra você que você não vai errar também se você constrói steel frame. Ou se sua casa vai ser de steel frame. Ou se você quer que essa casa vai ser de steel frame. Pra ela não dar choque. Então, vamos lá. Gente, primeiro ponto. Não é normal, tá? Uma casa de steel frame dá choque. Foi um acidente. Foi sem querer. Foi aqueles negócios que a gente faz tudo assim. Hum, vai dar trabalho. Ai, que coisa chata. Eu não quero fazer isso, não. Dá um jeitinho. Pois é, são esses jeitinhos que matam a gente. O que que acontece? A casa de steel frame, ela é toda de aço. Você tem as paredes de aço. Você tem a laje de aço. Você tem o telhado de aço. É todo aço, né? E quando você tem muito aço assim, primeira dica importante, tá? O que que acontece? Essa estrutura de steel frame, ela funciona como uma gaiola de Faraday. É aquele sistema que, tipo assim, o raio vem, cai nela. E aí a própria estrutura dissipa e leva a energia pro solo. Então, funciona como um para-raio. Só que o que que acontece? Ela só funciona de verdade se a gente aterra a estrutura. E você sabe o que eu fiz? Eu esqueci de aterrar a minha estrutura. Você é maluco, é? Gente, eu tô rindo, mas é triste. Eu já consertei. Eu consertei. Agora ela tá aterrada. E o que que acontece, né? Então, a estrutura, ela traz raios. O raio vem, né? Quer dizer que você vai morrer eletrocutada. Não, não morre também eletrocutada, viu, gente? Vem. E aí, ela pode te dar, tipo assim, um cruxaquezinho. Se ela não tiver aterrada. É engraçado demais, gente. Você não tem noção. Engraçado demais. Mas você não vai morrer, tá? Por favor. Eu não morri, eu tô aqui, tô gravando vídeo com vocês. E aí, o que que acontece? Dá um... Igual quando você, às vezes, pega na porta do carro, assim, que você tá com a mão magnética. Dá sim. E, mas e aí? Como é que a gente até reconcerta isso, né? A gente tem que pegar um parafuso de cobre, um fio de cobre e furar. Tem que pegar no aço da nossa estrutura. E aí, aquele cabo de cobre vai estar encostado na nossa estrutura. E aí, tem que pegar e puxar ele, pá, pro lado de fora da casa. Puxou pro lado de fora da casa, eu preciso ter um lugar que tem uma caixa de terra mesmo. A gente chama de caixa de areia, normalmente. Essa caixa de areia, normalmente, é assim, ó. Um por um e por um. E é todo de areia. E aí, eu tenho que pegar o meu fio de cobre e enterrar ela lá embaixo, todinha. Ela tem que descer um metro na terra. Por isso que é aterrar. Então, tem que ir pro lado de fora e tem que ir pra terra. Porque quando você faz isso, gente, parece que é tipo assim, ó. Mágica, instantâneo. Literalmente, o choque que tava dando a sua casa, para. E não é só por causa de raio também. É aterramento elétrico. Hoje em dia, a gente não tem três pinos? Fase, neutro e terra? Terra é pro aterramento. Acertou, miserável. Terra é pro aterramento. Então, você precisa aterrar. Inclusive, você precisa aterrar, inclusive, o seu quadro de energia. Fazer aterramento do quadro de energia. Eu também não tinha feito. Porque eu falei, ah, esse negócio de três pinos é muito chato. Não tinha antigamente, é. Mas, antigamente, tudo queimava, né? Agora, as coisas não queimam por causa do aterramento. Então, o aterramento do Steel Frame, que a gente faz assim, é muito simples. Você liga a sua estrutura, psss, um cabo de cobre e... E enterra. E a gente usa muito isso, principalmente, cara, Quando casa, terra, é mais difícil, tá? Agora, começa a ir pra três, quatro, cinco pavimentos. Ou galpão, que é muito grande. A gente tem que tomar muito cuidado. Ou construções muito grandes, né? Que é o caso da minha casa. Minha casa é grande. Só chique, velho. Então, a gente precisa aterrar também. Então, o primeiro erro. Não esqueça, tá? De aterrar a sua estrutura. E por que eu cometi também, gente? Eu não sou especialista de elétrica, né? Tem uma galera que é boa de elétrica. Eu não sou, não. Não é a minha praia. É a minha praia de Steel Frame. Outro erro que pode acontecer, e isso é muito chato, tá certo? Você tem que tomar cuidado. O que que acontece? A gente tem os perfis de Steel Frame, pá, 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 pá. E a gente tem os furos de serviço. Psss, psss, psss. O nosso conduíte, aquele negocinho amarelinho, Ele tem que passar pelo furo de serviço. Só que o nosso perfil, quando tem o furo de serviço, A gente cortou o aço. E aquele lugar fica afiado, tá? Ele fica afiado. Ficou afiado, quando você começa muito a puxar o conduíte, É um inferno. Você sabe por quê? Porque o conduíte rasga. O ferro acaba rasgando o conduíte. Por isso que é muito importante acontecer o quê? Você botar aquele protetor. Por exemplo, a tigre. A tigre tem um protetor. Eu já vi verde, já vi azul. Acho que a mão, que também tem. Todo fabricante de tubulação, caixinha, esses negócios, tem esse protetor. Você tem que botar o protetor. Porque não é só quando você puxa o conduíte que pode rasgar. Quando você puxa o fio, também vai passar a afiação de um lugar para o outro, O conduíte vai sacudir naquele ponto. Vai sacudir naquele ponto? O que vai... Ó a merda. Ó a merda. Eu tô falando que deu merda comigo. Viu a merda. O conduíte vai movimentando, rasga o conduíte, Aí tu puxa o fio e ainda rasga o fio. Aí tu perdeu a porra da afiação inteirinha por causa daquele ponto. Ou então você tem que puxar tudo, passar, fica isolante. Olha esse... Não faça isso não. Isso é gato, viu? Isso é gato. Não faça isso não. Mas passa a fita isolante. E tem que passar tudo de novo. Então o protetor de montante é um negócio besta. Eu achei que era besta. Você viu que besteira ficar botando isso aqui? Bobeira? Só que não. Quando você vai passar o conduíte? Passar a afiação, aquele ferro corta. É aquele dele baratinho, gente, o protetor de montante. Então pra todo furo de serviço que você for passar tubulação, né, De elétrica aos conduítes, você tem que passar isso, tá? Mesmo se for conduíte rígido. Não tem aquele conduíte rígido, aquele tubo preto? Mesmo aquele, gente, o aço corta, corta mesmo. Corta uma maravilha. Então a segunda coisa que você não vai errar de cara que eu já errei. Ó, gente, tudo isso que eu tô falando, gente, eu mostro pra vocês, viu? Aqui é um monte da experiência, né? Foi a minha casa. Mas é bom, né? Errando a gente aprende. Mas, pô, não vai errar a mesma coisa que eu errei, não. Aí, terceiro ponto que você não vai errar. O que que acontece? Eu quando fui fazer a minha casa também, O steel frame, ele é todo de drywall por dentro. E aí, existe a caixinha de elétrica de drywall e a caixinha elétrica de alvenaria. As duas são amarelinhas. Só que a de drywall tem umas abinhas pra você fixar. A de alvenaria não tem, porque tu chumba ela com argamassa na parede. E aí, o que que aconteceu? Cara, tipo assim, a de drywall tava mais cara. Ah, não, tá cheio de ponta de elétrica, cheio de torre pretor. Não vou gastar essa fortuna de caixinha, não. Bobeira. Comprada civil mesmo, que a gente dá o jeito na obra. Senhor, é o inferno. Porque dá o jeito na obra... Você sabe o que aconteceu? Eu botava a caixinha, eu aprendia, né? Fazia um cambalachozinho lá. A caixinha entrava. Entrava pra dentro da parede. Entrava, gente. Que horror. Que horror. Que horror. E aí, eu tive que desenvolver, né? Um sistema em que eu pegava uma fita de aço. Fazia uma orelhinha. Passava em volta da caixinha, fazia outra orelhinha. Pra poder parafusar ela. E ela ficar bem fixada, não deu? No final, até ficou bem fixada, viu? Acho que ficou mais fixada até. Do que se você usasse a caixinha de drywall. Mas que deu trabalho. Que o que eu perdi de caixinha, que entrava dentro da parede. E aí, eu não conseguia recuperar a caixinha. Porque caia dentro do buraco, né? Entra o perfil, puf, lá pra cima. Não tava no jibu. Então, essa é outra dica. Não economize, tá? Compre a caixinha de drywall. Bonitinha, certinha. Ou então, já pensa que você vai fazer como. O que eu fiz? Vou te dar a dica. Sabe cantoneira 25, 30? Aquela de forro? Eu peguei e fiz como se fosse um perfil cartola nela. Fiz uma orelhinha, pá. Cartolinha. Em volta da caixinha. E a outra orelhinha. E aí, eu boto aquilo por dentro. A parafusa de um lado. Boto do outro. A parafusa do outro. E aí, vai. Só que isso me deu trabalho. Até eu descobrir, sacar essa ideia. Não foi nenhum. Foi jurandia. Jurandia que deu essa ideia. Vocês já devem ter visto jurandia aqui no filme. A jurandia é maravilhosa. E aí, foi isso, gente. Então, se por acaso você vai fazer a sua casa de steel frame. Você vai fazer uma obra de steel frame. Toma cuidado com esses pontos de elétrica. Aqui, a gente não é especialista em elétrica. Se eu falei que uma besteira de elétrica é você eletricista, engenharia elétrica. Qualquer coisa do YouTube. Pode me corrigir aqui. Não tem problema. E se você quiser receber mais dicas. Saber sobre mais histórias. Vai ter papo com a dama. Esse bloco é para falar as besteiras que a gente faz na vida. Né, gente? Eu conto mesmo. Eu conto porque faz parte. Faz parte. Né? Não deixa de se inscrever aqui. Né? No botãozinho. Não deixa de botar o sininho para dar o alerta. E também não deixa de dar aquele meu like. Aquela curtida. Quantos likes merecem essa história, gente? Porque alguém que toma choque. Alguém que rasga a tubulação. Alguém que deixa a caixinha cair dentro da parede. Merece aquela curtida, né? E está falando tudo isso para você. Para você não fazer igual também. Então, a gente se vê por aí. Grande beijos. Tchau, tchau. E até a próxima.